Negócio formalizado de maneira simples e pelos próprios empreendedores. Um processo que podia levar até 100 dias para ser concluído, agora é feito em apenas dois, por meio do Portal do Empreendedor. No Portal do Empreendedor, sociedades limitadas, ou seja, aquelas que não podem negociar ações na Bolsa de Valores, podem abrir uma empresa em até 48 horas, tudo pela internet. Em 48 horas ele já estará com todos os documentos, CNPJ, NIR, inscrição estadual e o número do Alvará para poder trabalhar e funcionar normalmente, isso pelo Portal do Empreendedor. Vai contribuir para agilizar as coisas, tanto o usuário quanto o profissional que lhe dá na área de contabilidade vai trabalhar com mais facilidade. Para que o registro e a legalização da empresa sejam feitos em 48 horas, é necessário que sejam observadas as regras na formação do nome empresarial, o fornecimento de dados corretos no preenchimento dos formulários eletrônicos, a descrição correta do objeto social da empresa e que sejam mantidas no contrato social as informações fornecidas no formulário eletrônico para consulta de viabilidade. O Portal também traz novidades para os microempreendedores individuais. Agora eles vão poder alterar o tipo do contrato e encerrar as atividades pelo site, sem a necessidade de comparecer na junta comercial. Para a alteração e baixa do MEI ele teria que vir na junta comercial, então hoje ele faz pela internet, no conforto da casa dele, com mais tranquilidade. Para mais informações basta acessar o Portal do Empreendedor. O endereço é esse que está na tela. Obrigado. Obrigado.